Dá um problema lá. E, cara, o filme você viu lá, de Marte, que o cara fica preso? Perdidos em Marte. Eu li o livro e assisti o filme. Ele é baseado na ciência ou tem muita viagem? Falaram que aquela tempestade não existe uma velocidade de vento daquele... Isso. Então, aí a velocidade em si do vento, eles meio que exageraram. Ainda mais exagerado. Mas tempestades igual àquela existem em Marte. Ah, é? É. Tem tempestade de poeira que toma o planeta inteiro. Tanto que já vários rovers, né, que a gente chama, robozinhos que andam lá da NASA, já se ferraram por causa disso. Porque eles são movidos à energia solar. E aí cobre. Vem o cobre, ele morre. Então, o último que morreu foi em 2017, 2018. Mas ele morre temporariamente ou pra sempre? Morre pra sempre. Porque qual que é o problema de Marte? Marte é muito frio. Tá. Então, a poeira toma conta dos painéis e congela e você não consegue ligar ele daqui da Terra de novo pra ele poder aquecer, pra poder ganhar energia e tal. E aí fica mortinho lá. Os caras falam pra gente que o nosso futuro é Marte. Aí você tá jogando... Jogando um balde de água fria. Balde de água fria nessa nossa... É tão difícil assim viver em Marte? É, Marte é um planeta complicado, né, porque a primeira atmosfera dele, como eu falei, né, 95% é CO2, dióxido de carbono, que é totalmente, né, venenoso pra nós, né, pra nós, pro ser humano. Fora isso, tem a radiação, porque embora tenha uma atmosfera, ele é muito fininho. Então, a radiação do Sol, ela entra, não é igual a nossa, né, que tem as camadas que vão protegendo a gente. Lá não. Então, a radiação é mortal pra gente, pra nós, pra sondas, pra tudo. Mas tanto que, o melhor jeito de você morar em Marte, sabe qual é? Morar nos tubos de lava, cavernas. Nós vamos voltar a ser homens da cama das cavernas. É mesmo? É. Mas mesmo lá vai ter que usar capacete. Não, vai ter que usar tudo. Não tem jeito. Não tem ar respirável. Não tem, não tem ar respirável. Mas, pelo menos, embaixo da Terra, nesses tubos aí que tem, você tá protegido da radiação. E protegido naturalmente, que você tá protegido pelo solo do próprio planeta. Então, existe todo hoje uma grande aí busca por esses tubos e tudo mais, como que é viver. E aqui na Terra, a gente tem situações parecidas, principalmente no Havaí. Ah, é? E o pessoal fica treinando lá, pra ver se dá pra viver nesses tubos de lava e não sei o que, pra depois ir viver tanto na Lua como em Marte. É o melhor jeito de você morar nesses lugares. Mas, provavelmente, vão fazer um sistema de ventilação lá, pra você poder usar sem equipamento. Dentro dos tubos, eles vão construir os habitats e tudo mais, né? Quem já viu aquela série Mars que tem? Sei. Que passa aí, passa no National Geographic, não sei. Acho que é no National Geographic. Um dos últimos episódios lá, é eles encontrando, eles descobrem que o melhor jeito de viver é dentro do tubo de lava. Então, eles saem pra procurar um, encontram, descem e depois eles conseguem montar lá, tipo uma mini cidadezinha pra poder viver. Cara, a gente vai ser formiga em Marte. Vamos. Homem da caverna. Homem da caverna. Vamos voltar. Tá, mas, beleza. É... E como que faz pra levar toda essa tecnologia pra lá? Vai ter que carregar? Vai ter que lançar. Não tem jeito, né? Vai ter que lançar. Isso aí. Vai ter que fazer os lançamentos e tudo. Tanto que tá o Elon Musk aí com a navisona dele, né? Que ele tem umas ideias aí bem doidas mesmo de levar muita coisa pra lá. Mas vai ter que ir levando. Não vai ter jeito. A gente tá falando de atmosfera. E água? Porque o ser humano precisa de água. E aí? Então, água em Marte é o seguinte. Na superfície não tem água líquida. Não tem porque Marte é muito frio. Tá. E a pressão atmosférica é muito baixa. Essa combinação desses dois fatores, se você pingar uma gota de água ali, a água vai embora, entendeu? Na hora. Na hora. Ela não fica estável, que a gente fala, na superfície. Mas tem água, muita, nos polos. Marte tem polos, igualzinho a Terra. E aí tem uma mistura de água e gelo seco, né? Que é o dióxido de carbono congelado. E tem também lençol freático, igual aqui na Terra. Então, a gente consegue, dá pra perfurar e tirar essa água e tudo mais. Água não vai ser o problema, então? Tem como? Tem como, tem como. Oxigênio também não, porque tem muito CO2 na atmosfera de Marte. Então, você consegue pegar esse CO2, quebrar ele em carbono e oxigênio e guardar esse oxigênio. E aí você vai guardando. Então, você não precisa levar, vamos dizer, teoricamente. É, teoricamente. Você não precisaria levar o oxigênio daqui da Terra pra lá, porque senão aí seria terrível. Não, não tem como, né? E aí você consegue produzir. Tanto que o rover que está lá hoje, que é o Perseverance, que é o que chegou agora em fevereiro, ele está levando um instrumento que vai fazer esse teste. Ele vai pegar o CO2 na atmosfera e vai tentar produzir. Se ele conseguir produzir CO2, aí beleza. Aí, boa notícia pra gente. E a gente é só fazer esse equipamento em escala e aí mandar pra lá. Há uma viagem que só você manda esse equipamento e ele produz o oxigênio pra gente. Como chama o ator lá do Perseverance? Matt Damon. Matt Damon, ele plantou batata lá. Como que a gente faz com comida lá? Vai plantar o quê lá? Ou qualquer coisa? Então, ele plantou batata dentro daquele habitat dele. Dentro da estufa dele. Aí, beleza. E ele tratou o terreno, né? Tanto que ele até fala no final, né? Que ele passou um ano comendo a própria merda, porque... Porque ele usava como adubo, né? É mesmo, ele comia a própria merda, cara. É, porque ele usava como adubo. Retroalimentação o negócio. Isso aí. Então, em Marte não tem qual. Vai ter que ser em habitats, em coisas assim. Porque é muito frio. Então, é a mesma coisa... Todo mundo aqui já deve ter visto uma plantação quando pega geada. Fica toda queimada. É o que aconteceria lá em Marte. Tanto que na hora que estoura lá, queima tudo. Queima tudo por causa do frio. Então, você teria que construir uma estufa, alguma coisa e fazer. Já existem experimentos aqui na Terra que o pessoal tenta pegar terreno parecido com o de Marte. Faz um terreno, né? Que seja parecido com a composição ali. Deserto da cama. Então, mas não é o deserto. Porque você tem que preparar um terreno. Com os mesmos elementos de lá. Isso, com os mesmos elementos de lá. E aí você vai plantando e vai vendo o que vai crescendo e tal. Então, tem coisas aí que o pessoal fala que até uma batata dá uma crescidinha e não sei o quê. Mas é coisa que ainda está começando aí para um dia a gente falar. É muito desafio, né? Para, tipo, vamos morar lá. Porque, ó, eu não sei a sua idade, mas na minha idade, quando eu lia livro de ficção científica, era... Vamos chegar em Marte. Porque o pessoal estava muito empolgado com a conquista da Lua. E a próxima conquista é Marte. Então, parecia muito perto. Eu achei que com a idade que eu estava hoje, a gente já estava, tipo, em viagem para lá. Quer ir? Ah, é caro? Mas eu vou juntar uma grande e vou para Marte. Tem o Vingador do Futuro. Isso. Do Schwarzenegger. Viu esse filme, Mandíbula? É, legal. Maravilhoso. É uma mina de três teta. É, a mina de três teta. É famoso. A mina de três teta. Não tem? Tem. Do Schwarzenegger. Vamos para ele, vai. Você não assistiu. Você vai e volta para Marte. Eu assisti a versão nova. A versão nova não tem nada a ver. Eu acho que nem é Marte. Não, não. É a Terra. É. Os caras constroem um elevador que atravessa... É isso aí. Que vai para a Austrália. É. Os caras viajaram. Mas, então, eu cresci com essa ideia de que Marte estava muito próximo. Então, é muito... Cara, é muito triste isso, cara. É muito complicado. E o ser humano, né, cara? Porque, por exemplo, uma viagem para Marte. As sondas foram lançadas em julho de 2020. Tá. E chegaram lá agora em fevereiro de 2021. São quantos meses? São seis, sete meses de viagem. Só que isso é uma sonda, né? Que não leva a gente dentro. A gente teria que demorar um pouquinho mais. Um ano, mais ou menos. Ah, é? Demora um... É. Com um ano... A velocidade é diferente com um humano? É, cara. Porque eu até brinco. Meu canal, o pessoal sabe. Tem... Um ano tem o fator tripa. Fator tripa, né? O que é o fator tripa? É a aceleração? É, que você tem... A sonda... A sonda é só cabo, fio, manda bola. Agora, as sondas andam aí para ir para Marte a 80 mil km por hora. 100 mil km por hora. O ser humano não... Qual é o máximo? Cara, vai ter que reduzir a velocidade pela metade, entendeu? E... Só qual que é o problema? Não tem como você fazer uma aceleração contínua para não ser esse pique, assim. Vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega nessa velocidade e a gente nem sente ou não existe isso? Não, vai sentir. Vai sentir? Vai sentir, cara. Não vai ter como. É muita velocidade. É muito. E tem outro problema também, cara. Eu com o meu palio, eu chego quanto? No máximo. 80, 90. Ele gritando. Mas se for aquele Uno com a escada em cima... Ah, aquele Uno com a escadinha. Uno com a escada, velho. Esse vai. Esse vai. Por que que não fazem naves espaciais no formato de Uno com escada? A gente quebraria a barreira da luz, cara. E aí, a gente quebraria a barreira da luz, cara. Obrigado.